Oi, tudo bem com vocês? Meu terceiro ano, estamos aqui novamente, não é? Espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria muito mais de ter vocês na sala de aula com a Tia Rosa, para que nós pudéssemos debater, falar diversos assuntos, conversarmos bastante e, além de tudo, aprender muito. Eu quero aprender com vocês também, tá? E hoje a Tia Rosa está trazendo para vocês mais uma aulinha de português, tá? Nós vamos continuar falando sobre diário. Mas, Tia Rosa, como é que eu escrevo um diário? Sim, nós vamos escrever um diário usando frases. Tia, o que é frases? Parágrafos. O que são parágrafos? Isso tudo eu vou explicar agora para vocês. Querem aprender? Então, vem comigo. Olha só, nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar no módulo 1, das páginas 15 até a página 17. O diário de Serafina, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o diário de Serafina. E vamos também falar sobre frase e parágrafo. Olha só o que ela escreveu também. O diário escondido de Serafina. Não tem no nosso livro, tá? A Tia Rosa colocou como apoio para a gente ler mais um pouquinho. Eu adoro contar histórias. Vocês gostam de ouvir histórias? Ah, eu quero muito ouvir uma história contada por vocês, hein? Então, ela diz assim, querido diário, sabe como a minha mãe resolveu comemorar o aniversário do meu pai? De um jeito muito simples, preparando no capricho um belo de um frango com polenta e salada de rúcula. A comida preferida dele, para o jantar. E convidando o seu nonor para vir jantar com a gente. Mas sabe da maior? Na última hora, ela faz a polenta virar bolo e enchiu de velinhas. Foi tão engraçado. Um aniversário bem diferente. O meu pai teve este ano. Mas o melhor de tudo foi a frente fria que chegou do sul, daquele jeito, na madrugadinha do dia 2. Por causa dela, o meu pai estreou no mesmo dia o cachecol que eu fiz. E saiu para trabalhar com ele no pescoço, todo feliz da vida. Depois do jantar, então, o sorriso dele ia até as orelhas. Meu pai é mesmo uma pessoa maravilhosa. Fica feliz e contente com qualquer agradinho que a gente faça. Pode ser em forma de carinho mesmo, beijo e abraço e cafuné. Ou de comida, ou de bilhetinhos, cartas, cartões, ou qualquer lembrancinha boba que a gente mesmo faça. É muito fácil agradar e amar um pai, como o meu. E ela estava falando isso para o diário. E se despediu. Tchau. Vou parar, porque preciso estudar para a prova de matemática na casa do Tadeu. P.S. Esqueci de dizer qual a sobremesa. Manjar branco com fios de ovos. Hum, que delícia! E como vocês viram na aula anterior de português, não é? A Cristina Porto é autora desse diário, não é? De tudo que está escrito aí. Então, eu quis colocar mais um pouquinho do texto para vocês. Para que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre esse livro, que é grande. Eu gostaria que vocês aproveitassem para ler, tá? E vamos hoje dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre o que é frase e o que é parágrafo, tá bom? A frase é uma palavra, pode ser apenas uma palavra, ou mais de uma palavra, que tem uma ideia ou sentido completo. A frase, ela pode ter ou não um verbo, tá? O verbo é uma ação, que a gente... Um fenômeno natural, que vocês vão aprender mais lá para frente. Então, a frase sem verbo, a gente chama de frase nominal. Por exemplo, fogo, cuidado, silêncio. São frases com apenas uma palavra. Ou eu posso dizer, amanhã estarei na escola. Outra frase. Gostaria de tomar café com leite. Também é uma frase. E o que é parágrafo, que nós vamos estudar hoje? O parágrafo, ela tem uma função estética e também estrutural. Quando você está escrevendo um texto. O parágrafo, ele é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel. Geralmente, a folha do caderno tem uma margenzinha, que é uma linha que vai de cima até embaixo. E que você pode colocar o seu dedinho em pé e começar a marcar ali e começar a escrever depois dele. Que facilita tanto ao escritor como ao leitor. Percebê-lo de forma isolada para que, de modo analítico, capte as ideias principais do texto. E, posteriormente, sintetizá-las, compreendendo, então, o texto no todo. Tia Rosa falou tudo, leu, mas, na prática, vamos entender melhor. Vamos comigo. Olha só no nosso livro, né? Vamos fazer aí o estudo da língua. Frase e parágrafo. Número 1. Leia um pequeno trecho do livro Cadernos de Segredos. Outro livro muito interessante. O diário de um personagem, agora o personagem, chamado é José Carlos, que o escreve depois de ganhar um caderno da sua professora. Em 4 do 8 de 94. Ele diz, é difícil ficar sozinho e achar um tempo para escrever aqui. Não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo um diário. Não me importa o que digam, que escrever diário é coisa de menina. Eu tenho vontade e isto é o mais importante. Acontece que eu tenho certeza de que, aos poucos, eu vou contar aqui todos os meus segredos. E segredos, a gente só conta para quem a gente quer e em quem a gente confia. Isso é verdade. Nós falamos isso logo na abertura do tema, né? Do capítulo 1. E agora vem algumas perguntinhas. Letra A. De acordo com o personagem José Carlos, para quem a gente deve contar os segredos? Vocês estão vendo que aí não tem espaço, não é verdade? Mas vocês podem fazer com o lápis uma linhazinha e responder. Porque aí é uma resposta pequena. Letra B. Quantas frases formam esse trecho? Para saber quantas frases nós temos aí, toda frase começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Então, vocês têm que ver, para vocês saberem quantas frases tem aí, vamos ver também quantas letras maiúsculas e quantos pontos nós vamos encontrar. Então, olha só. É difícil ficar sozinho e achar um tempo para escrever aqui. A primeira frase. A segunda frase começou com um não. Não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo um diário. Olha aí o ponto. Segunda frase. Não me importo que me digam que escrever diário é coisa de menina. Olha outro ponto. Três frases. Eu tenho vontade e isto é o mais importante. Olha aí o outro ponto. Quatro. Acontece que eu tenho certeza de que aos poucos eu vou contar aqui todos os meus segredos. Cinco. E segredos, a gente só conta para quem a gente quer e em quem a gente confia. Seis. Então, na verdade, nós temos aí seis frases. Todas começando com uma letra maiúscula e terminando com um ponto. Esse aí, no caso, nós só usamos ponto final. Tá? Na letra C, as frases que formam esse trecho começam com... Acabei de explicar. Vai ser fácil para vocês responderem e marcar. Minúscula ou maiúscula? As frases começam, hein? Aí vem um complete. Esse complete eu vou ajudar vocês. Olha só. A frase pode ser formada por uma ou mais palavras que, organizadas, formam um sentido completo. Para uma frase ter um sentido completo, você tem que ler e entender o que está escrito. Na página seguinte, que é a página 16, nós temos assim. Agora, lê uma página do diário da Julieta. E a Julieta diz assim. Fiel diário. Olha. Querido diário. Fiel diário. Olha como nós começamos, não é? A escrever no diário. Os termos que nós vamos usando. Fiel diário. Como se você estivesse falando o nome de um amigo. Só que ao invés de você estar contando para um amigo, você está contando para o seu diário. Então, você vai ficar bem à vontade de chamá-lo da maneira que você achar que tem que chamá-lo, não é? De uma forma carinhosa. Então, fiel diário. Hoje, me olhei no espelho e fiquei com vontade de mudar o visual. Primeiro, fiz Maria Chiquinha, mas fiquei parecendo a Carolina. Amarrei um lenço, mas fiquei parecendo a Ju. Comecei a fazer trancinhas, mas parei quando vi que estava a cara da Simone. Antes de tentar pintar o cabelo de cor de rosa, choque, e ficar parecendo a Pagu, eu parei. Cabelo legal assim, só o meu. Então, vocês vão perceber que a Tia Rosa colocou aí os números 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Agora, nós não vamos estar falando somente de frases comuns. Nós vamos estar falando de parágrafos. E como eu expliquei, o parágrafo é uma frase que começa afastada da margem. Olha lá. Está vendo? Quando ela terminou, o que ela escreveu. Hoje, me olhei no espelho e fiquei com vontade de mudar o visual. Esse D não ficou embaixo do H de hoje. Perceberam? Esse D ficou encostado na margem porque está dando continuidade à frase. Mas o hoje é um parágrafo. Então, a frase hoje começou afastado da margem. Por isso, a Tia Rosa numerou para que vocês entendam melhor. Olha lá. Os parágrafos, você vai descendo o seu dedinho e as letras maiúsculas, olha lá, vão surgindo no início de cada frase, de cada parágrafo. Estão percebendo? Olha lá. O primeiro parágrafo começa com a palavra. Hoje, escorrega o dedinho. Vamos achar primeiro. Escorregou mais um pouquinho. Amarrei mais um pouco. Comecei mais um pouco antes. Então, aí, na letra A diz assim. No final do texto, o que Julieta conclui sobre o cabelo dela, né? Então, ela disse que cabelo legal assim, só o dela, né? Vocês também podem fazer uma linha pequena aí com a régua e responder aí mesmo. Podem voltar ao texto e escrever a frase que ela coloca no texto, explicando como ela, o que ela fala sobre o cabelo. Na letra B, já está perguntando quantos parágrafos formam essa página de diário. Estão vendo aí? Então, são os parágrafos que a Tia Rosa já numerou para ajudá-los. Então, vocês vão ver que nós temos aí cinco parágrafos. Cinco frases que começaram, afastadas da margem. Letra C. Assinale com o X a alternativa correta sobre os parágrafos dessa página de diário. Primeiro quadradinho, né? Que vocês estão vendo aí. Em cada parágrafo, Julieta fala de uma menina diferente. Ou em todos os parágrafos, Julieta fala da mesma menina. Conforme ela vai falando, vocês vão percebendo, né? Que ela vai falando de meninas diferentes. Primeiro, ela falou da Maria Chiquinha, que ela ia aparecer com a Carolina. Depois ela falou da Jo, depois da Simone, da Pagu, não é? Então, meninas diferentes. Então, vocês vão marcar aí a alternativa correta. E aí vem um outro completo que eu também vou ajudar vocês. O parágrafo é cada um dos blocos de um texto. Vocês vão escrever aí a palavra blocos. Ele é indicado por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada bloco. Nós vamos trabalhar bastante parágrafos, tá? Sobre os parágrafos. E vocês vão aprender de acordo com os exercícios que serão dados, tá bom? Então, aqui nós temos a página 17, né? Atividades. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra as palavras. Então, vocês têm aí uma casquinha, né? Mas, na verdade, é um sorvete, tá? Elefante, gato, relógio, elefante novamente, dado. Então, vocês vão pegando a primeira letra de cada figura e vão escrevendo aí. Depois da letra A, vocês vão formar uma frase com uma das palavras que você descobriu. Você vai descobrir aí duas palavras. Então, você vai escolher apenas uma delas e escrever uma frase. Uma frase que vocês acharem mais interessante. Agora, já embaixo na letra B, com a ajuda da família, né? Da mamãe ou de quem puder ajudar. Vocês vão escrever um pequeno texto a partir da frase que você criou na atividade anterior. E acrescentar a outra palavra também que você descobriu e não foi usada. Organize o seu texto em parágrafos. Então, vocês estão vendo aí linhas. Vocês não vão começar no início da linha. Vocês vão dar uma distância. Colocando o dedinho em pé, vocês vão ver, né? Vão dar essa distância certinho. Então, uma dica, ó. Você pode marcar o parágrafo medindo com o dedo ou pintando espaço na margem esquerda. Como vocês já estão no terceiro ano, vocês podem colocar o dedinho ou até mesmo já dar um espaço que vocês acham que é necessário para começar um parágrafo. Tá certo? Não esqueçam. Eu estou aqui para tirar as dúvidas. Tá certo? É só vocês entrarem em contato com a Tia Rosa. Um grande beijo. Olha o que eu coloquei aí para vocês. Uma tonelada de amor. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima aula. Até amanhã. Um grande beijo para vocês.